O tempo voltou a fechar no fim da tarde e o Rio assiste a mais uma noite com chuva. A cidade está em estado de atenção e isso assusta quem viu de perto o fortíssimo temporal de ontem. Então nós começamos esta edição diretamente do Centro de Operações da Prefeitura que está monitorando a cidade. Fábio, Júdice, boa noite. Qual é a situação agora? Boa noite, março. Chove em várias partes da cidade. A previsão é de chuvas de fracas a moderadas pelas próximas horas. A gente vê aqui atrás, nesse gráfico aqui, nas partes em azul, onde já está chovendo no Rio de Janeiro. E a estrada Grajaú-Jacarepaguá vai permanecer hoje interditada. A previsão é que os técnicos continuem trabalhando ao longo de toda a madrugada para que só amanhã, sem o horário previsto, ela seja liberada. Os monitores aqui mostram a chuva em várias partes da cidade. E o detalhe fica por conta aqui da Praça da Bandeira que teve um problema de iluminação por causa da chuva, mas de acordo com a Prefeitura já está sendo resolvido. E ontem aconteceu o seguinte também, Márcio Gomes, uma pessoa, uma vítima, uma pessoa acabou se afogando, de acordo com a Defesa Civil, e morreu. E a repórter Beth Luquez acabou também mostrando para a gente como foram os estragos causados pelo temporal. A água subiu rapidamente. Esta sequência de imagens revela como a situação na Praça da Bandeira se agravou em poucos minutos. No início, era possível andar com água abaixo do joelho. A travessia ia ficando mais difícil. Algumas pessoas tentavam encontrar um abrigo, outras se arriscavam com água pelo pescoço. Este homem nadou contra a correnteza até se agarrar às grades de um estacionamento. Nem só lixo era arrastado. O taxista não encontrou outra saída, mas logo depois teve que abandonar o carro. Já este outro, achou que conseguiria passar. Se enganou. Os passageiros tiveram que deixar o ônibus pelo teto. Até para os bombeiros foi complicado prestar socorro. O homem que se protegeu na árvore só saiu dali quando o resgate chegou. Doze bairros da Zona Norte e o Centro foram os mais castigados pelo temporal. Trabalhadores não conseguiam voltar para casa. Quase não havia ônibus nas ruas. Duas horas e meia. Nada de condução. Táxi muito menos. Bolsões d'água bloquearam o trânsito e causaram longos engarrafamentos. Três horas e meia daqui. Eu tentei ir para lá, para cá, parei aqui. Doida para ir para casa, querendo tomar um banho, jantar. Reis transbordaram e o estádio do Maracanã se transformou numa ilha. Imagens de cinegrafistas amadores mostraram a força da água. Essa mulher levou uma descarga elétrica ao encostar num poste. Eu fiquei presa no poste, no chão. Ficou... Aí o choque me jogou no chão. Eu fiquei tremendo. Eu só quero ir para casa, gente. Eu só quero ver o meu filho, só isso. A motorista desse carro também teve sorte. O automóvel foi danificado, mas ela saiu sem ferimentos, depois que uma pedra gigantesca rolou da encosta e bloqueou a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Hoje, a pedra foi implodida. Na Praça da Bandeira, agências bancárias não funcionaram. Esta rua resume o prejuízo que os comerciantes tiveram. Este é um restaurante de comida aquilo. Aqui são servidas cerca de 200 refeições por dia. Os donos já limparam toda esta parte. O problema ainda está na cozinha, que fica no subsolo. São três da tarde e o lugar ainda está completamente submerso. Me pediram 500 reais para tirar a água. A prefeitura tem que fazer alguma coisa pela gente.